Fala aí, Pum Bonita! Aqui é o Lanzero202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal. Eu não acredito que eu vou falar isso, mas mais um gameplay de LoL! Com licença, com licença, com licença. DOTA! Eu posso estar jogando LoL, mas eu tô com a camiseta do Dotinha. Como vocês gostaram bastante no primeiro vídeo de League of Legends aqui com Dona Júlia, e a gente fez o bagulho lá falando que eu ia suportá-la, cá estamos nós, para eu suportar Dona Júlia, né? Já suporta a Júlia na vida, né? Pode vir me suportar, então, na lane, por favor. Tá, tá, tô aconchegando, calma. Eu tô sereia. Ai, desculpa. Que sereia nadadora rápida. Muito piranha mesmo. Miga, o que eu faço? Porque eu não faço minideck, o que ela faz? O que, miga? É a bolha. A bolha. A bolha, aquela que levanta. O W é a cura, mentira. Por que você tá peidando o coração, Júlia? Porque eu sou muito linda e gostosa, amiga. O W é a cura. Tá. O E você dá em mim, em você, ou em qualquer pessoa. O próximo ataque básico vai ser mais forte. São três caras de jogo. Tá, e a minha onda. Show, show. Ok, ok. Eu acho que meu corpo está pronto. Ó, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a propaganda aqui da Júlia. Júlia disse que essa mina que ela tá jogando é a principal que ela joga. Que ela é top do rolê com essa mina. Então, se a Júlia não jogar bem, a Júlia é ouro. Zoa Júlia pra cacete. Zoa, mas zoa Júlia pra cacete. Eu quero ver a piranha indo bem, entendeu? Mas tu tem que me ajudar, tá ligado? Ah, caguei, Júlia. Cuidado com a Morgana. A Morgana, que é essa mina de vestido, ela tá com um bagulho no quê? Que te deixa no chão que nem aquela outra louca. Ai, ai, miga. O que é isso aqui? Esse bagulho do que... É a poça. É a poça da Morgana. E o que isso faz? Isso dá dano na gente. Basicamente, não pisa na poça. Não pisa na poça. Ok, ok. Eu vou tacar nela aqui, ó. Ai, ela segue... É a linda bolha, é a linda bolha. Ai, ai, ó, Júlia. Ela me bateu. Cuidado que é a Ana Maria Braga com o Ouro José. Tá, aí... Ai, eu peguei vários Minions. Tá, calma. Deixa eu ver se eu entendi. Ela taca bem retão. Ou é onde tá... Meu mouse tá apontado? Não, é onde tá seu mouse, amiga. Eu tô fazendo um bom esporte, miga. Nossa, eu peguei no ventinho. Eu tô fazendo um bom esporte. Eu tô andando pelo mapa. É isso que eu tô fazendo. A Morgana não tá aqui. Por que você bateu no Minion? Eu caguei, Júlia. Eu quero um Minion também. Que pulosa. Minion, você ganha dinheiro quando eu mato o Minion. Ah, eu caguei. Eu também quero matar o Minion, pô. Eu tô te dando os roletudos, mano. Aqui, ó. Tá bom, amiga. Vamos... Toma, Júlia. Na sua cara, caralho. Eu vou... Vou tacar nela, amiga. Quero tacar nela. Eu não tenho muita mana. Ai, Júlia. Você fala pra tacar a bolha nela e não tá dando nada. Mas podia. Elas estavam na nossa torrezinha. Aqui, ó. Bolha nela. Vai, 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 vai. Ai, que inútil. Nunca adianta tacar a bolha se você não faz nada. Amiga, mas ela gastou um escudo, tá vendo? Isso é muito importante. Agora ela não tem escudo pra dar pra Queen. Calma, eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Eu quero acertar a bolha nela. Eu quero acertar a bolha nela. Vai, Júlia. Ai, errei. Levou, Júlia. Levou. Vou tacar a onda. Ô, louco. A Júlia matou? Não, ela deu. Que inútil. Tudo bem, flechou, flechou, flechou. Flechar é bom. O que é flechar, amiga? Ela usou, então, lembra do ghost que eu falei que tem o ghost que é melhor? A Júlia tá falando grego, eu tô entendendo nada. Você lembra do ghost que é melhor? Que ghost? Ah. Então, ela é isso, é o flash. Ah, tá, tá, tá. Ela gastou, isso é importante. Demora cinco minutos pra carregar. Ok. Vamos, amiga. Vamos lá bater nela, Júlia. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Ah, é muito banana. Baixe a torre, baixe a torre, baixe a torre. Ai, 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 ai. Tá chovendo pedra. Tá chovendo pedra, sou eu. Ah, tá, tá, bom saber, bom saber, bom saber, bom saber. Vou jogar bolha nessa piranha. Ai, errei. Ai, amiga, eu vou morrer. Ai, amiga, eu vou tacar a onda nelas. Mandei bem na onda? Mandou, 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 mandou. Fuzica aí, ó. Pararam aquele garen. Não sei que o nome dele é garen. Júlia, matou alguém? Tomou, garen. Ah, é, Júlia. Olha, eu nem vi, eu só vi depois a monta avisando. Ai, eu caguei. Miga, você acabou de matar dois e você tá regulando aí as catapultas? Nossa, mano, regulando as catapultas tudo. Ai, eu tô chovendo pedra do céu. A gente vai ser a esperança do time, Júlia. Vamos, Júlia. Eu vou me curar aqui, porque eu sou dessas. Vamos, miga. Ai, 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 ai. Não tem humana, colega. O que ele tá fazendo? Vamos lá no mídia ajudar aquela Jinx. Miga, mas elas estão chegando perto da nossa torre. Eu acho melhor lá descendendo. Eu acho melhor que ele tá subindo. Vamos fazer uma teamfight, viado. Teamfight, teamfight, teamfight. Calma aí, calma aí. Eu só vou ter a minha onda em 20 segundos. O Júlia não tem onda. Aviso o time que o Júlia não tem onda. O que foi? Eu também não tenho onda. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim nada, amiga. Vamos, vamos, vamos que eu tenho bolha. Vamos que eu tenho bolha. Ai, errei a bolha, caralho. Vamos cuidar, vamos cuidar, vamos cuidar. Vamos cuidar. Esse brother aqui. Cuidado com eco, eco é foda. Debutar, debutar. Jura aí, Uti. Eu, 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 eu. Ai, errei. Eu, 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 eu. Eu tô errado, mas tá subendo. Mandei bem. O louco, Júlia. Vai, Júlia. Querida, tem uma coisa que eu sou e essa coisa é professora de Miss Fork. Essa coisa que eu não sou é obrigada a ter essa ganância sua aí, entendeu? Vamos lá, vamos lá contestar o drag, vai. O que é contestar o drag, né? Bota uma corde. Ah, tá. O que nós faz? Vamos matar as piranhas, vamos matar as piranhas. Ah, vamos lá, vamos lá. Saíram, saíram, saíram. Quero matar essa coisinha aqui, ó. Quer matar ouro, um queijo não, miga. Tem que o dragão bater em você, gata. Ah, tá. Ai, desculpa, desculpa. Não sabia o que eu tinha que fazer. Pega a planta, pega a planta, pega a planta. Essa planta aqui? Vamos matar essas duas, vamos matar essas duas. Joga a bolha. Ai, ela saiu, ela me prendeu, senão eu ia ter acertado. Olha o eco, olha o eco nas costas. Vamos no eco, vamos no eco, vamos no eco. O que ela tá fazendo? Olha o eco. O que é que é eco? Julia, é agora, Julia. Amiga do céu, olha o boneco. Amiga, eu tô aqui, eu tô tentando enxergar nele, mas eu sou muito devagar. Eu sou louco, louco. Ele volta, ele volta, ele volta. A bolha! A bolha! A bolha! Toma, Julia. Eu te curei? Eu lutei certo? Triple kill. Triple kill? Ô, louca, Julia. Ô, louco. O nome dela é Julia Mello. Ai, vamos voltar a base, vamos voltar a base. Olha os bonecos ali, meu Deus. Ai, olha os bonecos ali. Amiga. Olha a base na merda. Eu vou tacar a bolha nele, hein. Espera aí que ele me untou. Taca a bolha nele, taca a bolha nele. Olha a bolha! Eu... Socorro! Vou bater! Ai, eu mantei! Foi você que matou? Ai, Valena! Foi eu ou foi você? Eu não entendi. Não, foi a Jix, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Ah, tá bom. Tá bom. Eu vou porque a pessoa errada. Eu não entendi foi nada. É muito brilho, Julia. Dragão, 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 dragão. O que é drag? O que você tá falando? Dragão, amiga. Dragão. Ah, tá, tá. Famoso. Eu só conheço o Barão. Saíram, 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 saíram. Miga, aqui, eu traz um aqui, não é pra matar ele? Ah, vamos fazer. Eu tô entendendo é nada. Vou tacar a minha onda nesse dragão, a gente vai ver o dragão surfar. Tchau, dragão. Eu faço a mim, me deram. O que que o dragão dá? Vai mid, vai mid, vai mid, vai mid. Esse dragão dá mais dano em objetivo, eu acho. A gente vai conseguir levar a torre mais rápido. Ok, então vambora, vambora, vambora. Vamos levar essa torrezinha. Vamos, amiga, que eu tenho bolha. Eu vou embolhar geral. Tô louco, louco, tô batendo, hein. Vamos levar, leva a próxima também, hein. Aqui o Nath, aqui o Nath, aqui o Nath. O Nath trazendo a festa nas costas. Calma, eu vou, eu vou, eu vou, bolha nele. Cadê ele? Mil. Pô, tá aqui a bolha nele, na moral. Continua, continua, continua. Tá bom, né? Eu só queria acertar a bolha em alguém. Tá, porque tem bolha pra você acertar aqui, amiga. Tem bolha. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Leva a torre, torre, torre. Ah, mano, a bolha não vai, ela não vai embora. Olha o Garen, olha o Garen, olha o Garen. Socorro! Olha a onda! A gente foge, o que a gente faz, amiga? Eu não tô entendendo. Você já morreu? Ih, amiga, eu vou fugir. Você morreu, né? Piranha. Ah, eu meti. Ai, acertei duas na bolha ali, mano. Ih, eu caguei, olha. Eu tô correndo. Fantasminha, 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 fantasminha. Ih, isso, linda, 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 linda. Eu não faço ideia do que foi que eu fiz. Eu vou tacar a bolha nele, Júlia. Acerta uma bolha nele. Acerta nessa boneca. Ih, a bolha não vai embora. A bolha não vai longe. Mas que merda dessa bolha, maldita bolha. Aqui, ó. Toma. Ah, vai, amiga. Olha aqui a bolha. A bolha. Ah, eu ia... Caramba, Júlia. Eu nem tô vendo a Júlia matar ninguém. Eu só vejo que ela matou porque a véia grita. Porque a véia grita alguma coisa. Trifor, cruz. É só isso que eu tenho, entendeu? Ah, eu tenho que... Ah, eu tenho que ficar atacando os negócios em você, né? Pra você fazer os negócios mais fortes, né? Não? Isso, isso. Ah. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Batei na dor aí, galera. Aqui, ó. Bolha! Ih, que eu vou morrer. Júlia, me defende. Ai, mano, do céu. Que ódio. Foge, piranha. Você tá com pouca vida. Deixa eu ver. Tem ninguém precisando de vida? Então eu vou me curar. Eu só queria atacar a bolha. Aqui, ó. Foca, foca. Foca, foca, foca. Ai, a bolha acertei. Isso, linda, linda. Ai, ai. Temos... A bolsa da onda. Vai, onda. Ai, moleque. Não, não, não. 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 Cuidado por garem nas fotos. Cuidado por garem nas fotos. Ai, 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 ai. Bolha nele, bolha nele. Bolha nele. Eu não acertei a bolha nele, não? Ai, miga. Miga, o que eu faço, miga? Eu dei boost no outro ali. Ô, louco. O que foi isso aí? É o útil da gente. É o útil da gente. Vou tacar a bolha nele. Não, não, não. Ah, mas que medo. Essa bolha é uma bosta. Vamos, vamos, vamos buscar aquela queen. Miga, a bolha é muito bosta, miga. Não é, não é. A bolha é maravilhosa. Não, mano. A bolha é muito ruim, mano. Na moral. Não fala mal dessa bolha. Ah, mas você vai tentar com a bolha na pessoa. A bolha não vai longe. Julia fez triple kill. Tive que parar a gravação aí. Quando eu voltei, até para essa triple kill. Crota, mano. Era normal na minha vida. Nossa, aquela que pensa, né? Oxi. É espiada. É o seu pirata mesmo. Ridículo. Alguém lá bateu naquele negócio? Eu nem vi ganhando. Não, querida. Eles se renderam perante a força de uma pirata. Ah. E de sua suporte piranha. Ok. Tá bom? Eu vou não ser tóxica. E eu vou falar que foi um bom jogo. Tá bom. Amiga. Esse aqui é o resultado final? Esse é o resultado final. Olha o seu freg. 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. Tá maravilhosa. E você tá bom mesmo? Eu tirei A-. Tá vendo? Tá vendo? De D mais pra A- em um dia. E você tirou quanto, Julia? S-. Que bosta, mano. Você ganhou. Nossa. Nossa. Tá bom. Tá bom. Eu tava fidadinha. Eu acho que a gente já fez a Malena sendo suportada. A Malena suportando. Acabou os vídeos de LOL, né, gente? Não precisa tomar vídeo de LOL. Não, agora tem que fazer a Malena no Mid, a Malena no Dota, a Malena na Django. Vamos fazer uma Malena no Dota, assim. Acho que é mais legal, Dota. A Malena no... Dota. Dota. Vamos botar a Julia a primeira vez no Dota também. Ai, meu Deus. Julia, na primeira vez no Dota, senhoras e senhores. Que essa aí a gente quer ver. Isso a gente quer ver, fechou? Socorro. Se você gostou do vídeo, então não esquece de deixar aquele like, que é muito mais muito importante, certo? Se você não é inscrito no canal, clica aqui, ó, na minha carinha pra você se inscrever. Não se esqueça também de você clicar aqui pra ver outro vídeo de LOL. Vai ter outro vídeo aqui. O Twitter da Julia tá na descrição, porque essa peraí não tem canal ainda, mas ela vai criar um canal, não se preocupem. Porém, teremos. Isso aí. A Julia vai ter canal logo em breve, né? Mas é isso aí. Tchau. Vamos pro Dota, Julia. Beijo. Ai, meu Deus. Dota, carai. Vamos mesmo? Ah, vamos? Então tá bom.